E olha que interessante, mesmo com o avanço dos filmes pela internet, a paixão pela sétima arte continua movendo milhões de brasileiros pra frente das telonas. O movimento nos cinemas do Brasil cresceu no último ano. É o que revela um relatório divulgado pela Agência Nacional de Cinema e Vídeo. De um tempo pra cá, Otávio encontrou mais uma forma de não sair da frente das telas. Cinéfilo assumido, ele abre mão de qualquer compromisso pra ficar assim, grudado no celular. A paixão por filmes é tão grande que às vezes não dá tempo nem de chegar em casa. Já teve caso de eu dar o play no próprio celular, né? Porque pelo celular dá pra você dar o play também. Às vezes nem chegando em casa, quando tô numa viagem, alguma coisa assim, eu assisto ali mesmo, fora de casa mesmo. Não dá dor de cabeça não? Tão pertinho a tela desse jeito? Ah, não dá muita não. Às vezes eu tenho que colocar um óculos pra dar uma ajuda, mas não dá muita não. E se der também? Ah, se der paciência. Mas quem pensa que a popularidade dos filmes pela internet tá prejudicando a indústria do cinema, tá muito enganado. A Ancine acaba de divulgar dados animadores. Em um ano, o número de pessoas que vêm ao cinema cresceu 6,5%. Saiu de quase 173 milhões para mais de 184 milhões de ingressos vendidos. É a prova que esses projetores causam reações inusitadas em um público cada vez maior. Espanto, euforia, medo e alegria. Uma mistura de sensações que Wagner não abre mão. Cinema é cultura, né? É muito bom estar aqui. A tela, o som, é bom. Contagia. Demais. Com o crescimento do público, a renda dos cinemas no Brasil também aumentou. Em 2015, foram arrecadados 2 bilhões e 300 milhões de reais. No ano seguinte, foram 2 bilhões e 600 milhões. Um aumento de 13%. Aumentando o público do cinema, automaticamente aumenta o dinheiro que a gente tem para investir no cinema. Tanto em poltronas mais confortáveis ou investir em alguma tecnologia nova de cinema. Vendas de produtos também. E com o movimento crescendo, os serviços oferecidos pelos cinemas também aumentam. E acabam atraindo um número maior de pessoas. Esses irmãos adoram conferir os trailers pelo celular. O próximo filme já está escolhido. É um filme que a gente viu já, uns trailers. Ele se chama Dunkirk, né? Dunkirk é um cantor que ela gosta muito. Que é o Harry Styles, faz parte. Ela ficou toda animada, a gente vê que assistiu. Esther garante. O celular pode até ser um aliado na hora de assistir ou escolher um filme. Mas a paixão pela telona, essa nada substitui. E o público continua vivendo feliz para sempre. Interagir com as pessoas, estar aqui, a emoção. As pessoas às vezes batem palma. Todo mundo grita, ri na mesma hora. É totalmente diferente. Principalmente você fugir fora. Você fugir da sua rotina. E você ver esses filmes assim. Nossa, é muita magia, eu acho.